Cristãos leigos e leigas comprometidos com a transformação é o tema da 26ª Assembleia Geral do CNLB e você acompanha detalhes deste momento com esta entrevista O Conselho Nacional do Laicato do Brasil da Arquidiocese de Teresina realiza a sua 26ª Assembleia Ordinária e para falar sobre esta Assembleia a gente recebe aqui a Presidente Nacional do Conselho do Laicato do Brasil da Arquidiocese de Teresina a Dona Albertina Gonçalves Dona Albertina, obrigado pela entrevista Seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos Eu que agradeço e desejo aos nossos ouvintes do programa Em Tuas Mãos um bom dia, um bom domingo e que tudo no seio da família e na igreja aconteça na paz do nosso Senhor Jesus Cristo Dona Albertina, o que se constitui esta Assembleia? Qual é o objetivo? A Assembleia se constitui no momento de discussão e reflexão da temática a ela proposta E lembrando que o Conselho Nacional do Laicato do Brasil ele existe em três instâncias que é na instância nacional, na instância regional e na instância arquidiocesano e que durante todo o ano cada instância realiza a sua Assembleia no sentido de fortalecer entre os leigos e leigas do nosso Brasil a temática proposta e a questão da identidade, formação, missão, vocação e espiritualidade laical Dona Albertina, qual é o balanço que a senhora faz dos trabalhos realizados durante este ano do Laicato? É muito significativo e muito expressivo porque quando nós assumimos em 2017 havia uma descrença, uma descredibilidade um total desconhecimento da existência do Conselho e da sua missão Com a vinda do ano do Laicato, que se iniciou no dia 26 de novembro de 2017 e suas atividades culminam agora no dia 25 de novembro de 2018 nós tivemos um avanço muito grande até porque o tema, o ano do Laicato e o documento 105, que é aquele instrumento que embasa o ano do Laicato nós tivemos a oportunidade de visitar as foranias da arquidiocese de Terezina tanto faz a urbana quanto a rural tivemos a oportunidade de realizar muitas palestras muitos encontros, muitos estudos, simpósios e agora no dia 10 e 11 nós iremos realizar o seminário da doutrina social com a... quem vai trabalhar esse tema conosco é a Rosana Mancini e vamos culminar as atividades no dia 24 de novembro lá na quadra da UninovaFap trabalhar esse tema Vós sois o sal da terra e a luz do mundo foi muito gratificante, nos ajudou muito porque é um evangelho muito lido, muito utilizado e muito significativo então não foi tão difícil e acreditamos que o resultado é bem significativo porque nós conseguimos mostrar a existência do conselho a sua utilidade e a sua missão Agora, dona Albertino, eu quero que a senhora fale um pouquinho da programação da 26ª edição da Assembleia Ordinária A nossa Assembleia Ordinária acontecerá no centro de Guadalupe na Vila Operária é aquele local que se chama também Convento das Irmãs São José e a data é de 16 a 18 de novembro iniciaremos dia 16 a partir das 17h30 onde nós constituímos uma equipe que irá acolher os participantes e alojar em seus respectivos apartamentos às 18h30 nós teremos um jantar e às 19h30 a solenidade de abertura da Assembleia no dia 17 nós teremos uma a participação do professor Fonseca Neto que fará uma análise de conjuntura para nós e depois nós teremos a professora Aureni Paiva da cidade de Jaicós a diocese de Picos que fará trabalhar conosco o tema Cristão Leigos e Leigos na Igreja em Saída em busca de transformação esperamos contar com um bom público porque a nossa articulação foi muito intensa enviamos mais de 150 correspondências para a nossa arquidiocese os grupos, os movimentos, as pastorais os ministérios e os serviços então todos estão convidados a participação se dá através da representatividade infelizmente não é aberto assim totalmente mas por representação Dona Albertina agora eu quero que a senhora reforce o convite para os membros das paróquias para quem quiser participar como se inscrever como participar da 26ª Assembleia Ordinária do Conselho Nacional do Lacato do Brasil da Arquidiocese de Teresina Olha é muito simples a participação dos leigos e leigas na nossa Assembleia Ordinária se dá através de uma ficha de inscrição que é encaminhada junto com a carta convocatória a taxa de inscrição é de 100 reais dá direito a hospedagem, alimentação e ao material da Assembleia e a gente pede que há uma cláusula no estatuto do Conselho em que as paróquias e os movimentos que se são filiados ao Conselho devem pagar uma taxa de meio salário mínimo anualmente mas a gente quer dizer aqui se a paróquia ou o grupo ou a pastoral ou o movimento ou o organismo não tem a condição de pagar essa anuidade, essa quantia não deixe de enviar os seus representantes para a Assembleia porque para nós o importante é a participação para nós se faz significamente significadamente importante a presença do leigo e da leiga ali para estar discutindo confrontando reforçando, refletindo o tema que envolve a Assembleia e a gente pede encarecidamente mais uma vez aos nossos paróquios que são as pessoas mais digamos assim mais fortes nesse momento os coordenadores de pastoragem de grupos de ministérios de organismos serviços que não deixe de enviar os seus representantes à nossa Assembleia a Assembleia só terá um valor e uma expressão significativa se contarmos com a presença dos nossos leigos e leigas Dona Albertinha então muito obrigado pela sua entrevista aqui no programa em tuas mãos a nossa equipe deseja então sucesso lá no evento na Assembleia Ordinária nós é que agradecemos o espaço e a oportunidade de poder estar aqui falando mais uma vez da nossa Assembleia Ordinária obrigado a todos um bom dia e que nosso senhor Jesus Cristo possa nos ajudar e está sempre nos iluminando como sal da terra e luz do mundo para que a gente possa transformar essa sociedade que aí está em todos os sentidos e aí e aí e aí Vamos lá.